A penetrante e poderosa chama da liberdade pelo arcângel Saad Kiel Em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo Em nome de todo o espírito da grande fraternidade branca, Mãe do mundo, vida elemental dos reis, do fogo, do ar, da água e da terra Em nome de todas as rostes ascensas da chama violeta Em nome do meu Santo Cristo pessoal e Santo Cristo pessoal de toda a humanidade Em nome de Jod-He-Vog-He, o Criador do nosso super-universo Invocamos todos os pais divinos e mães divinas Para que decretem aqui e agora e para sempre em uníssimo Até a nossa ascensão total na luz 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 Eu sou a penetrante e poderosa chama da liberdade Eu estou vinguindo o fervor de Deus Todo-Poderoso Para a libertação do homem Em nome do Cristo, entrego o cetro do poder à minha chama do coração Eu sou o poderoso pilar de fogo Que será e é uma estrela guia para todas as pessoas Eu sou a aceleração da liberdade em mim Eu sou um ponto avançado para a expansão da chama violeta no mundo da forma Eu sou o que eu sou 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 Eu sou o ser indiviso Eu sou a manifestação de Deus Eu sou a glorificação de sua presença E avanço para cumprir a sua santa vontade Eu sou um sol Eu sou um sol brilhando com todo o esplendor Com uma poderosa luz e um raio de esperança Para todos que desejam seguir a minha senda da ascensão na luz Eu sou a penetrante e poderosa chama da liberdade Eu estou vindo no fervor de Deus Todo-Poderoso Para a libertação do homem Em nome do Cristo Trego o cetro do poder A minha chama do coração Eu sou um poderoso pilar de fogo Que será e é uma estrela guia para todas as pessoas Eu sou a aceleração da liberdade Eu sou a aceleração da liberdade em mim Eu sou um ponto avançado Para a expansão da chama de ometa No mundo da forma Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou Eu sou o ser indiviso Eu sou a manifestação de Deus Eu sou a glorificação de sua presença E avanço para cumprir a sua santa vontade Eu sou um sol Eu sou um sol brilhando com todo o esplendor Com uma poderosa luz e um raio de esperança Para todos que desejam seguir a minha senda da ascensão na luz Eu sou a penetrante e poderosa chama da liberdade Eu estou vinguindo no fervor de Deus Todo-Poderoso Para a libertação do homem Em nome do Cristo Entrego o cetro do poder A minha chama do coração Eu sou um poderoso pilar de fogo Que será e é uma estrela guia para todas as pessoas Eu sou um poderoso Eu sou a aceleração da liberdade em mim Eu sou um ponto avançado Para a expansão da chama de ometa No mundo da forma Eu sou o que eu sou Eu sou um povo Eu sou a manifestação de Deus Eu sou a glorificação de sua presença E avanço para cumprir a sua santa vontade Eu sou um sol Eu sou um sol brilhando com todo o esplendor Com uma poderosa luz E um raio de esperança Para todos que desejam seguir a minha senda Da ascensão na luz Está feito Está selado Está consumado Pois assim a boca do Senhor diz O da chisa chão Sa na chimau Sa na chimau Legenda por Sônia Ruberti